E aí, estamos aqui no bairro São Pedro, os trabalhos já começam a ser realizados. As vias aqui do bairro São Pedro vão ser asfaltadas, essas principais, né? Essas transversais vão ser calçadas. E a gente já vê as máquinas trabalhando. Em breve, o bairro vai estar com pavimentação nova e a população aí sendo contemplada com mais esse serviço, né? Trabalho realizado pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. É atendimento aí à demanda da população aqui do bairro São Pedro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.